Nokia N95 8GB apresenta N Jornadas No episódio de hoje, as curiosidades da série que desafiam todos os limites Será que eu tô indo pra um karaokê? Emprimei Bom, começou a jornada, agora já é 155 km rodados Mantenha-se à direita Que? Vire à esquerda Olha, tem forte série Eu tenho um GPS aqui incrível, a gente não vai se perder Acho que é melhor de voltar 105 entrevistados Minha câmera Ele tá filmando todo esse tempo Ficou legal? 250 horas filmadas Você tem que revelar que eu nunca fiz um videozinho 2.220 fotos enviadas É possível usar toda a capacidade desse aparelho Opa, que bonitinho 28 lugares visitados 4 internautas convidados Uma música bem cantada Outra nem tanto Bom andar descalço A pé Andar a pé E tudo isso em um único aparelho É isso aí, valeu gente Pra mim foi um prazer Foi muito bacana Entre no site e continue participando Agora é com você Loca N95 8GB Agora tudo se conecta